Olá, meus queridos! Como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje estou trazendo pra você aqui, Fall Guys, numa aula de duplinhas, com uma presença especial, a nossa queridíssima Nani Chua! Olá! É, filha, hoje a gente veio aqui dar uma aula de duplinha pra vocês, velho. A gente só sabe que aqui é a dupla da Vitória, quando chegamos juntos não tem jeito. E vamos pra cima. Se bora! Esse aqui é clássico, isso aqui a gente já conhece. Sim, de milianos já. Não é, filha. Esqueça tudo. Se bem que faz muitos mapas que eu não vi mais, hein? É. Tem bastante mapa novo. Novo entre aspas, assim, né? Mas não é novo. A Nani Chua com fantasminha ali não tem pé. Eu achei isso incrível. Não. Eu estou flutuando na cara dos inimigos. Nossa, eu não tenho skinzinha dessa bonitinha. É, querido, eu sou o fantasminha do Pac-Man. Pelo contrário, eu sou o Sonic, então minhas pernas funcionam muito bem. É. Nossa! Ai, eu não vi, cara. Falou, irmão. Vou chegar, ó. Segundinho pra nós. Nossa, Nani. Bastante ponto. Eu não vou tentar de novo. Desculpa, eu fracassei aqui. Eu fui tentar usar o martelo e... Ah, você tentou também? Tentei usar o martelo, Nani. Não deu certo. Não deu certo, não. Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Ai, meu Deus. Estou passando mal, Nani. Ai, meu Deus. Respira, macho. Ai, meu Deus. Não, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, esse martelo era mentiroso. Você viu que o cara pulou certinho ali. Ah, tá. Eu acho que o martelo é pra você tentar uma vez e ver que não vai dar certo, tá ligado? Só pra você perder tempo mesmo. Vamos falar, ué, o que é que vai tentar vindo ao contrário, né? Aí... Você usou o martelo? O cranzão vai lá e vindo ao contrário. Você usou o martelo? Ah, eu usei. Mas deu certo? Deu. É que você tem que ter o timing certinho do martelo. Ah, entendi. Entendeu? Ah, entendi. Aí ele me tacou quase lá na linha de chegada. Ah, que bom, né? Né? É ótimo. Ele me tacou exatamente dentro do buraco. É que você tem que pular antes de pegar o martelo, sabe? Você tem que dar uma puladinha e ele te joga. Eu pulei. Eu fiz tudo certinho. Ah, então tá bom. Você pulou, então. Eu fiz tudo certinho. Entrando numa fria... Ah, essa também é antiga. Essa é antiga? Ela é antiga, porém é perigosa. Você lembra por quê? Eu lembro porque tem um ventilador que te joga pra trás. Na verdade, não. A final dela pode ser pirulito. Pode ser aquele marretão. Ah, mas é vento. Ah, tá de boa. Vento sem pirulito, tá de boas. Vai, agora eu lembro. É nossa. É nossa, Cranzão? Primeiros? Primeiros. Primeiros, hein? Primeiro lugar, galera, né? Primeiro de chegada não, mas... Se for primeiro de chegada é melhor ainda. Bora lá. Ah, eu confio. Meu Deus, tem três pessoas me assistindo. Sai! Por quê? Tem pressão, não. Não! Só porque eu sou um fantasminha da galera. Bora lá, bora lá. Já tô vendo uma bolada de gelo na jaca. Começou bem, né? Sinto muito. Só muvuca de gente. Eu vou por baixo aqui, adeus. Ai! Ai! Minhas pernas! Minhas pernas! Minhas pernas! Minhas pernas! Minhas pernas! Eu vou... Ah! Não! Eu caí direto no buraco, cara! Que meleca! Opa! Minhas pernas! Ae! Certinho. Vamos, Cranzão! Vamos, Cranzão! Nossa, deu certo! Deu certo! Que isso? Já estamos perdendo posição? Pera aí, que isso? Não! Não, não. A gente vai ganhar, calma. Pode jogar no vento. Calma que a gente vai ganhar. Relaxa. Respira. Aí, cheguei. Respira, vai dar tudo certo. Cadê tu? Cheguei também. Ah, chegou? Ah, que bom. No segundo. Tá bom, tá ótimo. Ah, empatamos! Não! Como assim? Tem outro segundo? Aham. Meleca, cara. Não, ele vai ficar em terceiro. Mas não, já era. Chegou os dois. Tem como ficar dois em segundo lugar? Tem, porque empatou a pontuação. Então, ele devia ficar em terceiro. É terceiro, né? Sei lá. Porque em quatro. Cheguei no primeiro, no segundo. O próximo chegar em 36 pontos é terceiro. Ah, né? Mas enfim, né? Enfim. O importante é que estamos classificados, né? O importante é que a gente vai ganhar. Nossa, aí você lacrou. São bonas inimigas. Eu sambei demais, mano. Esqueça tudo. Nossa, que bonitinho. Ó, tem uma skin de gatinho linda ali. Você viu? Nossa, eu ia falar do pinguim. Ah. Mas tava do lado do pinguim aqui. Então tá tudo bem. Tá, vou dar uma curiada aqui. Deixa eu ver se eu acho. Desencanando. Esse é legal também. A gente tem que prestar atenção nos primeiros canos. Tá, então você já começa a prestar atenção porque você já tem mais prática. Eu não lembro muito bem os canos. Quais eram os melhores lados? Ah, mas o primeiro é o essencial. O resto a gente se vira. Vamos ver. O da esquerda vai pra esquerda. É isso? Tá. Acho que é. Então a gente vai pra esquerda. Esquerda. É. Tá. Onde é essa? É aquele bagulho que eu amo ali de agarrar e se jogar. Ah, eu odeio. Bora que bora, hein? Bora que bora. Eu tô procurando pinguim ainda. Tá do seu lado aí, do seu lado. Ai, só uma pomba, um corvo, sei lá. Não, não fala assim. Ai! Não é um pinguim, velho. É um pinguim, né? Esquerda. Acho que é, né? É, certinho. Juntinho, é isso aí, hein? Vambora. Ai, meu carinha caiu todo estrambelado aqui, mano. Estrambelado. Agora eu não sei. Eu vou... Ai, vou pra esquerda, mas sei lá. Vou dar esquerda e vai pra direita. Tá, vai pra esquerda também. Tá de boa. É de boa. Agora eu vou pra esquerda de novo. Ai, eu caí de novo, cara. Ai, meu Deus. Tudo bem, tudo bem. Não vou ficar nervoso. Calma, galera. Só preciso respirar. Jogar com calma. Tô muito afobada. É. Jogar no desespero isso aqui não é não. Ai! Sai! Tem um among atrás de mim. Sai! Bom, peguei um lugar bom aqui agora. Beleza, já tô chegando aqui já. Tá, já tô aqui também. Não me segura. Não me segura. Não me segura. Não me segura. Sai de trás de mim, meu campeão. Que isso aqui? Bora, bora. Vai dar tudo certo. Vou chegar. Vou chegar em primeiro. Esqueça tudo. Vamos embora, crianzão. Vixe! Você e o sorvete fizeram igualzinho, velho. Não, mas isso tá errado, né? Não. Ó, agora. Aê! Nossa, caralho. Ele e o sorvete foram igualzinho. Pior que, tipo, na minha cabeça eu tinha ido certinho. Ó, de novo o segundo. A gente tá pro segundo hoje, hein? Tá. A gente tá economizando pro primeiro na final, né? É! Então, é exatamente isso. Tipo assim, eu vi o bagulho na final. Sério? Agora é agora. Agora é o momento. Agora é agora. Agora é o agora, galera. Filosofia mais plástica do crianzão. É! 2003. Meu Deus, tadinho. Por quê? Ah, eu acho que eu vi. Ai, mano, que gatinho fofo, cara. Agora. Eu quero esse skin agora. Tudo que eu vejo de gatinho assim, eu já assimilo a você. Ah! É que ele tá com skin de vaca. Ah, não. Ai. Ai, não. Ah, não. Ah, não. O nosso maior inimigo. Aham, não. O maior inimigo da dupla implacável. Ai, eu não... Eu detesto esses rinocerontes. Esses rissonerontes. Rissonerontes. Ó, mas agora a gente tem os tamborezinhos. Dá pra gente ficar fazendo aquele esqueminha lá que o God fez, lembra? De ficar... Sim. Só que... Eu que comecei com isso. Ah, é? Ah, então. É. Eu vou ficar fazendo, porque eu sei que eles vão me focar. Sempre me foca. É, eu vou esperar um pouquinho. Tá, eu vou esperar um pouco também, então. Ah, aqui, Kevin. Dá pra ficar suave aqui, ó. Tem esse negócio no meio aqui, ó. Dava pra ficar suave antigamente. Agora eu não sei se dá mais. Espera aí. Vamos ver. Você fica aqui, ó. Porque os rinocerontes ficam tudo em cima. É, não sei se vai dar muito certo isso aqui não. Mas eu não fico aqui. Não sei se eu confio em você. Eu não sei. Não, segue seu instinto. Eu vou ficar aqui girando. Ai, você caiu, né? Já era pra nós. Não, já era nada. Eu vou ficar viva. Sai! Eu só consigo ficar em silêncio, cara. Eu não tenho nada pra falar. É que eles perdem a força no negocinho aqui, tá vendo? Eles até vêm, mas eles perdem a força. Eu já ia ter confiado mais em você, né? Ai! Não! Tá, você perdeu a força. Meu Deus, cara. A gente tá com 86 pontos. Alguém precisa morrer que tá lá na frente. Ah, não vai dar tempo. Alguém tem que morrer, cara. Não vai dar tempo, mas... Fui, é. É. Eu tentei. É tudo culpa minha, né? Não deu certo. Não, não é, não. É culpa do rinoceronte. É culpa minha. Do rinoceronte, amigo. Eu não confio em você. Você me avisou. Você me avisou. Não é problema, não. Tá tudo certo. Tudo bem, tudo bem. Ah, eu não consegui voltar. Então vamos lá, meus queridos. Segundo round. Pra conseguir uma vitória aqui nesse modo duplinhas. E agora esse mapa aqui é o nosso mapa, né? É, eu adoro o pulo na fulô. É muito bom. É o nosso mapa, velho. Pelo menos era meu mapa, né? É. Mas eu vou mostrar aqui. O Cranzão não perde suas origens. É. Vamos nessa então, né? É hora que bora, velho. Com essa confiança eu já adorei, já. É isso, filho. É isso. Ei, que isso? Tá me batendo aqui, meu. Opa. Pronto, deu certo. Depois você me fala quem quer que eu vou dar um jeito. Não, tudo certo já. Ai. Tá. Tô ruxando. Tô ruxando também. Ai, consegui passar... Ah, é você que passou, então tá tudo bem. Ah, sou eu? Não, passaram da minha frente, era você, então... Ih, mas tem gente na nossa frente. Tá, vou tentar ir pelo meio. Nossa, eu tô ruxando mesmo, de verdade, mano. Ai! Não! Nossa! Eu fui muito god, mas daí... Cagou tudo. Se eu tivesse usado a pulinho... Eu também ia conseguir, mas eu... Eu facracei. Facraçou? Aí, deu certo. Consegui. Ih, Kachuga! Hehehehe. Bom demais. Easy. Easy do easy. Oi, tamo em first, hein? Não é por nada, não. É nosso mapa, né mano? Não tem jeito. É verdade. A gente... Fazia tempo que a gente não fazia isso no meio. Fazia? Noooosssss. Fazia, fazia mesmo. Você não viu, né? Não vi, não vi, eu acho. Deixa eu ver. O cara tava indo no meio, ele chegou na linha de chegada... E ele caiu. E caiu. Caiu. Meu Deus. Meus péssimos. Não sei como aconteceu isso, mas caiu. Meus péssimos. Não sei quem é você, mas desejo força. O primeiro você não ia ficar, mas... É. A decepção, com certeza, é mais forte. Nem último, aparentemente. Nem último, né? Nossa, a galera tá sofrendo esse mapa ainda, né? É demais, cara. Olha. Tem um monte de gente aqui embaixo. Olha o cara suando aqui, ó. O internal hair. Internal hair. É, tá aquecendo, ó. É, tá desaquecendo ali pra... Pra próxima partida, porque essa aqui não vai passar, não. Ai. Que tristuais, né? Pelo menos um polichinelo ali, né? Pra... Né? Nossa, mas é verdade. O povo sofre muito com esse mapa, véi. Olha. É que também, vamos combinar. Eles tão tudo com isso em padrão. Então, provavelmente, são pessoas novas no jogo. Olha lá, cês tão vendo, né, galera? O quê? Preconceito aí, né? Estereótico. Que preconceito, não! É porque não tem nem padrãozinho, nem nada. Daí eu acho que a pessoa é nova no games. Não, essas pessoas aí são as piores. Ó, cê viu que tem o Pac-Man ali, né? Sim. Eu vou assombrar o Pac-Man. Tá tudo certo. Melhor ele pode comer, né? Não. Carna linda. Fantasminha, não. Fantasminha, não serás comido por Pac-Mans. Esse mapa aqui não pode cair, né? Pode. Tem checkpoint? Não pode, não. Tem checkpoint, pô. Não lembro, na verdade. Tô falando, tem checkpoint. Ah, cê tá avisando. Tem checkpoint, entendi. Pensei que cê tava se questionando. Tem checkpoint? Não. Tem checkpoint? Não, não tem checkpoint. Isso aqui também é easy. É. Não sei se eu uso meio, não sei se eu tô tão bom assim. Vamos ver isso agora. O cara é uma caixa de leite, mano. Que gracinha. Eu quase derrubei o Pac-Man. Ai, eu derrubei um carinha. Tô me sentindo mal. Ai, meu Deus. Tá vendo, galera? Você lembra, galera? Do Insta. Karma, é isso. Derrubei o cara, na sequência eu caí, tá ligado? É... Ah, mano, não é possível. Todo mundo passa por cima, vai eu. Cai. Olha, eu tô mandando estrela pra lá, hein. Tô chegando. Tem chance de derrubar alguém. Não aperta o botão. Isso, gente. Não aperta esse botão. Aê. Ai, meu Deus do céu. Vai abrir aqui, vai abrir aqui, vai abrir aqui. Vai! Ai, meu Deus, que acúmulo de gente. Ai. Sai! Não! Não! Não, não. Kevin, socorro! Calma, não, calma. Respira. Eu também socorro dando socorro. Deu certo, deu certo, deu certo. Vai ficar aqui. Não, não, não. Não, não. Eu vou garantir aqui. Tô tentando subir nesse negócio. Nossa, gente, meu Deus. Olha aqui a fubação. Nossa, tá impossível isso aqui, mano. Eu vou pelo canto mesmo aqui. Nossa, que agonia! Vamos. Calma. Ai, meu Deus, a gente tá em décimo, velho. Ah, você chegou. 15 pontinho, 15 pontinho, pelo menos a gente garantiu. Tô chegando. Ai, meu Deus. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Sai! Boa! Agora a gente... A gente tá em quanto? Tá classificado, eu também em quarto. Tá em quarto. Ufa! Pelo menos classificado a gente tá. É, pelo menos isso. Eu sempre usava meio... Eu sempre usava meio... Nossa, o bem... O cara é quase... Eu tô vendo. Pior que eu cheguei em quarto e ainda a gente conseguiu ficar na sexta colocação. Eu cheguei em quanto? Eu nem vi. Não sei. Não sei. Será que... Foi, né? Você chegou em quarto então? Não, eu tô falando que a gente ficou na quarta colocação depois que eu cheguei. Ah. Daí a gente terminou empatado em sexto lugar. Tristeza. Entendi. Tá, esse aqui é... Clássico dos clássicos, o clássico. Ah, esse aqui eu sei que essa vitória é sua, né? Tem nem fruta! Nossa! Que tristeza! Quando é esse de rodar, quando é aquele que é no meio que fica passando a paradinha, eu sei que... Garante, velho. Não, eu faço não, velho. Fala. Mandou até o... Pof, 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 pof. Aqui, ó. Vou ficar aqui no cantinho porque, sei lá, alguma coisa me disse que aqui tá muito mais seguro do que eu. Muito legal fazer isso aqui, velho. Vaca, vaca, vaca. Parar, vai. Deixa eu parar. Vamos com calma, né, Nanda? Vamos com calma que a gente prometeu vitória aqui pra galera, mano. É. É assim que a banda toca, né? Então... Vaca, 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 vaca. Vaca, 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 vaca. Vaca, 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 vaca. Vaca, vaca, vaca. É meu novo emote favorito isso aqui. Vaca, vaca, vaca. Muito bom, velho. Eu vou comprar ele, eu vou ter que tá. Vaca, 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 vaca. Tá chapando o meu ramal. Vai, galera. Cai, galera. Pô, pelo amor de Deus. Eu já tô começando a ficar tenso aqui já. Falta 26 segundos. Bom, estamos em primeira colocação, hein? Calma aí. Não é uma má posição, cara. É uma ótima posição. Não. Mas a gente não... Nenhum pode cair. Certo. Porque senão... A gente tá empatado em primeiro, então muita gente ainda tá com as suas duplas. Ah, é verdade. Agora que eu vi. Tá empatadinho. Mas falta 7 segundos, 6... E solta! Oxi. Aí, ó. GG, meu irmão. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Nós somos os verdadeiros primeiros lugares. Viu? Mesmo empatados. Mesmo empatados. A gente já estava em cima, não era? Né, Apple? Apple. Apple. Xiaomi. Agora é final? Será? Acho que não. Tinha bastante gente ainda. Ih, tá. Tá. É legal. Tem isso aqui, na Ninja, eu não joguei ainda. Não? É. Sobre o maior tempo em ruínas enquanto arremessa bolas detonantes para derrubar outros jogadores. É tipo uma guerra naval, né? Sim. É uma guerra. E conforme o tempo vai passando, a água vai subindo. Certo. Mas é... Então você conhece já. Conheço. Mas não é porque eu conheço que eu me garanto. Você se garante, sim. Esses caras aqui são nossas duplas, é isso? Não. Com certeza não. Nossa dupla é eu e você. Tá. Ai, cuidado, cuidado. Ai, Deus. Deixa eu sair daqui. Aqui deve ser horrível de ficar. Vem pra cá, caramba. Ai, eu matei um, eu matei um. Matou? Ai, que bom. Mas tem que tomar um cuidadão, hein. Ai, não. Nossa. Nossa. Que cagada, mano. Ai, o cara me manda. Nossa, você não tá ligado, velho. Ai, meu Deus do céu. Não. Relaxa, relaxa, vai dar tudo certo. Respira, eu confio em você. Tô com medo de martelo aqui, ó. Meu Deus do céu. Você viu como ele é do mal, né? Aham. Matei alguém? Não. Nossa, o cara ele explodiu lá embaixo e explodiu lá em cima. Tá. Achei que eu tinha matado. Obrigado por seus pentáculos. Ai, socorro. Ai, socorro. É, o cara ali foi tentar jogar em mim. Foi Jeff. De nada. Nossa. Impressionou ele com essa bomba aí, você viu, né? Impressionei. Nossa, você foi muito boa nessa... Você foi muito boa nessa tacada. Matei. Não. Droga. Matei. Não! O cara não morre, velho. Morrível. Morrível, cara, velho. Morrível. Oh, guys, dá uma força, né? Matei. Não? Não. Esses caras devem estar numa posição muito boa. Ai, que saco! Se a mong não morre, tô falando. Morreu. Não fui eu que matei, mas morreu. Ah, você com certeza pressionou ele com a bombinha. Ai, o tentáculo, agora que eu vi. Uia. Ah, mas tô de boa aqui. Ó. Quaca, 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 quaca. Quaca, quaca, quaca. Quaca, quaca, quaca. Quaca, quaca. Não é possível. Esqueci da água. Mas a gente tá classificado. Eu falei da água e esqueci da água. Mano, isso me assustou muito, cara. Eu fiquei, tipo, aqui. Eu tava em choque. Eu também fiquei em choque. Eu esqueci da água. Eu. Mas graças a Nenichua. Ai. Conseguimos. Classificados. E agora, provavelmente, a gente vai ter uma final. Provavelmente. Provavelmente. E todas as duplas estão completas. Ai, meu Deus. Rei da montanha. Deixa eu me arrumar aqui. Eu também. Porque eu adoro esse mapa. Vamos lá. Ó. Estrada nos dedos. Vamos nessa. Bora lá, hein. Também já estralhei aqui, ó. Estou preparado. Bora. Ai, meu Deus. Vamos. Tá, eu tô no meio. Ai, beleza. Bora, meu povo. Bora. Momentos de tensão. Muita. Tá, tem um cara na minha frente. Sai, João! Sai, João! Ai, meu Deus. Ha! Esmagou o João. Ai, esmagou eu. Vai Kevin. Bora na Nenichua. Você tá na minha frente. Ai, meu Deus do céu. Tem dois rapeiros na minha frente. Tô indo, tô indo. Tá. Vai encher um negócio aqui. Ai! Não, não foi. Foi eu? Não foi, né? Não foi! Ai, eu peguei junto com o cara! Eu podia só ter segurado ele, ele tava na minha frente e... Poxa, cara! Se eu visse que você tava ali, eu tinha segurado ele. Não, mas foi boa. Foi ótimo. Nossa, foi muito boa, muito boa. Você encostou na câmera. Foi. Pois é. Foi... Foi time mesmo. Mas foi muito boa. Mas é isso aí, galerinha. Não tivemos uma vitória, mas foi quase uma vitória. Nana chegou muito perto de tudo. Muito perto. Mas tudo bem. Foi uma boa partida. Muito obrigado, Nenichua. Obrigado a vocês também. E eu que agradeço. Todos que estiveram aqui assistindo até agora. Um beijão do Kran. Tamo junto. E... Falou! Falou!